Olá, tudo bem? Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai falar de liderança. Não da forma tradicional que a gente está acostumado, mas também trazer para um caso real. Ontem foi disputada uma final, a final da Supercopa do Brasil 2022, e dois grandes clubes se enfrentaram, Flamengo e Atlético Mineiro. O que a gente viu em campo foi um baita jogo, um jogo muito acirrado, os dois querendo muito a vitória. Agora, eu quero trazer algumas percepções que eu tive durante o jogo que não necessariamente você precisa entender de futebol ou gostar de futebol para levar em consideração. De um lado, a gente vê dois baita times, tanto Flamengo quanto Atlético Mineiro, tem excelentes craques, muitos jogadores de nível de seleção, inclusive vários deles defendem seleção do Brasil, seleção do Uruguai, enfim, tem vários craques ali. E o que a gente percebe? A liderança dentro de campo. De um lado, a gente tem um time que era o Flamengo, com vários líderes, inclusive a troca da braçadeira de capitão. Se você nunca assistiu a um jogo de futebol ou não gosta, o capitão do time, o líder do time, ele é reconhecido como a braçadeira, normalmente preta, com a letra C aqui. Ou seja, as pessoas sabem, reconhecem que ele é o líder daquele time ali. E o Flamengo mudou de braçadeira duas vezes. Ou seja, três pessoas assumiram ali o posto de liderança do time. Quando havia tempo técnico ou momentos em que os jogadores estavam conversando antes da partida, no momento em que o jogo terminou, que ia para os pênaltis, normalmente os jogadores fazem uma roda e conversam ali entre eles. O Flamengo, você percebeu que aquela conjuntura ali, que significa uma roda, uma união do grupo, tinha algumas lacunas. A roda não fechava completamente, se você olhar do topo, é como se a roda estivesse assim. Não fecha completamente. Ou seja, tem algumas incongruências ali dentro do grupo, alguns pontos que precisam ser avaliados para que essa coesão do grupo aumente. O fato de trocar também de capitão durante o jogo não ajuda nesse sentido. E o técnico também chegando ali, olhando, avaliando os jogadores, provavelmente não decide quem é o capitão. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Eu não deveria, mas não está fazendo esse papel. E do lado do Atlético, a gente tem um líder, que foi durante toda a partida aquela pessoa que chamou a responsabilidade para si, que é o Hulk. O Hulk já é um atacante, que inclusive já defendeu a seleção brasileira, tem experiência internacional, jogou inclusive muito tempo aqui em Portugal. e ele é a referência do time. Muitos jogadores olham realmente ele como aquele jogador, aquele exemplo a ser seguido. E ele é aquele cara que não se furtou da responsabilidade a todo momento e quando foi preciso, chamou a responsabilidade para si. Novamente, quando a gente vê a roda do time, a roda do Atlético perfeita, as pessoas realmente ali comungadas, prontas ali para ouvir o que o líder estava dizendo. E quando a imagem vai e foca de cima, você percebe que o líder continuava sendo o Hulk. Ou seja, ele continuava distribuindo ali orientações para o time, inclusive sendo a voz ativa mesmo com a presença do técnico. Então, o técnico veio para o centro, começou a falar algumas coisas, mas quem assumiu foi o Hulk. Perceba o quanto isso é importante. Num jogo onde não havia favoritos, os dois times com ampla condição de ser campeão. Um jogo que mostrou ali que foi muito parelho, não houve um grande sobressalto. Teve momentos que o Flamengo teve melhor, teve momentos que o Atlético teve melhor. E o jogo termina 2x2. Atlético faz 1x0, o Flamengo vira 2x1. E no final, o Hulk chama a responsabilidade para si, faz o gol. 2x2. Termina o tempo normal e a regra diz, vamos para o pênalti. Os jogadores começam a se revezar na batida, primeiro Atlético, depois Flamengo. Vão, vão, vão se revezando. Até que todos os jogadores bateram e o jogo continua empatado. Vamos repetir cobrança. E agora a ordem, quem decide, são os jogadores. Não é mais aquela ordem que o técnico precisa dar para o juiz. E aí no Atlético, como bate a primeira, levanta a mão quem? O líder. O Hulk. Eu vou bater. Posiciona a bola, bate, gol. É a vez do Flamengo decidir seu batedor. Aí, na minha modesta opinião, o líder deveria assumir de novo. E a gente tem vários jogadores com esse papel dentro do time e com condições de fazer a batida. Quem era o capitão naquele momento? Era o Diego. Não falta técnica, não falta experiência para bater o pênalti. Não foi ele a bater. Quem é o batedor oficial do time? Gabigol. Não foi ele a bater. Levanta a mão, Vitinho, pega a bola para bater. Vamos lembrar que o Vitinho foi uma das contratações mais caras da história do Flamengo. Não rendeu tão bem quanto se esperava. Inclusive, várias vezes, incluindo o jogo de ontem, passou boa parte no banco, no banco de reserva. Ele pega a bola num momento de grande importância, grande relevância para bater. E os líderes que tinham condição de tomar essa bola e dizer não, deixa que eu bato, deixaram. se eximiram da culpa, se furtaram ali da responsabilidade. E, já que tu quer, vai lá e bate. Olha a importância que isso teve para o panorama do jogo. Na prática, se você gosta de prática, o líder, o campeão da Supercopa levaria 5 milhões de reais para casa. O vice-líder, 2 milhões. Então, uma diferença de 3 milhões que poderia parar em função do campeão. Em função do Flamengo, se fosse campeão. E o Flamengo teve vários momentos, várias oportunidades de ganhar naquele momento que o Atlético batia e perdia. E o Flamengo, se fizesse, se sagrava campeão. Acho que 3 ou 4 oportunidades que eu estou lembrando aqui de cabeça. Foram todas jogadas para o mato. E quando o Flamengo teve lá a oportunidade de bater, né, para sacramentar, o jogador ia e falhava naquele momento lá, mais importante do jogo. Então, ali, não importava mais os 90 minutos que foram jogados, o juiz deu 5 de acréscimo em cada, então 100 minutos. Estava cansado, tem a rotina de treino, tudo isso conta naquele momento. O que que está valendo mais agora, ó? Não é o físico, é o mental. Qual é a força mental que o jogador tem de colocar a bola na marca do pênalti e bater sem fazer grande esforço, né? E com o objetivo correto, ou seja, fazendo o gol. Ali, não é o físico que está contando. O jogador conta um pouco, obviamente, mas a força mental que o jogador tem é que vai fazer a diferença. Perceba que esses jogadores todos são profissionais, fazem isso durante muito tempo da vida e a maioria deles nasceu praticamente com a bola dentro do berço, né? E faz isso 10, 20, 30 anos. Tem jogador ali com 20 anos, faz isso os 20 anos. Tem jogador ali com 30, faz isso os 30 anos da vida. Tem alguns que já estão próximos a se aposentar e estão jogando esse tempo todo. Então, não há desculpa de dizer assim, ah, não, é falta de técnica, né? Não conhece direito a bola. Isso não cabe ali. Todos eles com uma capacidade muito maior do que qualquer um que está assistindo, né? Do que eu também, por conta dessa habilidade e a frequência, né? Que eles estão ali todo o tempo fazendo e jogando, focados ali no esporte. Então, técnica não é. O que vai fazer a diferença ali? O mental. O físico também não acredito, porque é uma rotina de treino extensa, né? Eles estão ali todo o tempo. Se fosse final de temporada, até teriam um gasto maior, mas não é o caso, né? É início de temporada, todos são jovens, são saudáveis, treinam para isso, são atletas, né? Vivem praticamente para isso. Então, assim, naquele momento o que conta é o mental. E aí, do lado do Flamengo, quem pega a bola? Uma pessoa que, já falei, técnica não é a questão, né? É o mental. Um jogador que, dois anos atrás, quando chegou no Flamengo, havia até pensado em parar de jogar. Estava com o mental muito fragilizado. Vai para uma final. Será que esse é o melhor jogador para representar a gente nesse momento? Então, ali falta o quê? Um líder. Acho que não é coisa de culpado, né? Não é coisa de, quando a gente joga para uma situação da empresa. O resultado é compartilhado por todos. Então, se é campeão, todos vão lá pular, né? Levantar a taça e agradecer. E, se não é, todos vão da mesma forma, né? Se ficar ali num casulo, né? Sofrer um pouco, ficar triste com a perda. Então, o destino de um nesse cargo é compartilhado por todos. O que a gente está fazendo pelo resultado? E aí, tem que vir alguém que tem essa capacidade de bater no peito e dizer assim, olha, não, eu vou tomar a atitude necessária. Estou tranquilo, estou focado e vou fazer esse gol. Atitude positiva, postura de líder. E no Flamengo, a gente não teve esse líder. E daí, né? A merecida vitória do Atlético que teve esse líder, tá? Então, acho que são insights importantes para a gente perceber que, muitas vezes, o grupo está esperando que a gente, como líder, diga assim, não, peraí, isso aí é comigo, deixa que eu vou lá e resolvo. E, se você se furta disso, você deixa o grupo padecer. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes, você está sendo liderado, mas percebe que o líder está se furtando em algumas escolhas. Aquilo é um convite para você liderar. Agora, será que eu estou preparado para esse momento, né? Será que eu estou pronto para ser esse líder? E daí está a importância de você se preparar todos os dias para essa liderança. E você só consegue ser líder de um grupo se você é líder de si mesmo. Pensa bem, né? Como é que você vai liderar um grupo se você não está liderando a si mesmo? Se você não está cuidando da pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo? Onde é que está a liderança da tua vida? Onde é que você gostaria de estar? O que você estava gostando de fazer? Essa liderança é uma liderança que ninguém toma, porque ela é só tua. E só sendo líder de você mesmo é que você vai ser capaz de, quando estiver dentro de um grupo, ser aquele líder, aquela pessoa que vai dar o norte e dizer para onde você está indo. Certo? Espero ter ajudado com os insights. Espero que você pense aí na tua vida. E traga os teus comentários e as tuas percepções, que vai nos ajudar muito a entender a visão que você tem desse cenário que a gente trouxe. Até breve. Te vejo no próximo vídeo.